Dentro da minha formação tem uma parte chamada Guia Profissional do Reflexo Terapeuta E nesse guia tem algumas aulas voltadas mais para a profissão Não da técnica em si, mas da profissão Como atrair e fidelizar pacientes Colocar o preço nas sessões Divulgar o trabalho em redes sociais, por exemplo Eu recebo muitas mensagens de terapeutas Que uma grande dificuldade é divulgar o trabalho E eu vejo que você tem aplicado muito as sugestões Inovado em realmente fazer posts Eu vejo que você se esforça para fazer os stories no Instagram Como foi para você, o que eu estou falando Essa dificuldade que os terapeutas têm De aplicar essas sugestões que dão no curso E vencer talvez essa barreira inicial Então, eu sempre tive em mente Que não adiantaria eu fazer um curso Eu ter muito conhecimento na área Se eu não divulgar o meu trabalho Se eu não mostrar para as pessoas O quanto a reflexoterapia pode fazer diferença na vida delas Então, e como a reflexoterapia Ela é uma terapia integrativa, alternativa Nem todo mundo conhece Então, eu me propus a mostrar como funciona O que acontece, como é Porque as pessoas que estão ali nas redes sociais Antes dela tomar a iniciativa De fazer um plano de tratamento Um pacote, ela precisa entender o que é Então, quando eu faço stories Quando eu faço live As pessoas me veem E os potenciais pacientes olham e falam Eu gosto do jeito que ela fala Eu acho que vai dar certo com ela Então, as pessoas que já vêm São pessoas que se identificam Com a forma como você fala Com a sua personalidade Com a sua história que você conta ali Então, as redes sociais ajudam muito Então, você tem resultados efetivos Dessa divulgação? Assim, pessoas que procuram você Por essa divulgação Quatro Eu tenho cinco pacientes atualmente Quatro deles vieram através das redes sociais Gente, que legal Muito bom ouvir isso É o que você falou Às vezes a pessoa não está te procurando Porque ela não sabe que você existe Ela não sabe Ou sabe que você existe Mas não sabe o que você faz Não sabe o que você acha 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 que você Obrigado.